Nós vem da favela, faz dinheiro e tem carro de luxo Elenco em campo, fechadão lá com a tropa do bruxo Espirrando lança, faixa rosa quer puxar minha blusa Noite é uma criança, no final nossos caminhos se cruzam Boto pra subir balão, se tu quer fuder na onda Faço te ter na minha mão, porque nós que sabe jogar O manto da seleção, da cor o camisa desta lá Nosso bilho faz joia ofuscar, vem mandar do menor vai estalar Trajadão, cuscria, calma e sem estresse Se mandar subir tu sobe, se mandar descer tu desce Química bandida, ah só o que elas merecem Essa é a tropa do bruxo e agora a mágica acontece Bedrinho de led elas pedem, lança, lança, baile em chiclete Dança, dança, pa tropa do chef Puscaga pros cria que te deixa meck Pega uma lote triplique, fim de semana é chuva de whisky Vou curtir minha lili nessa city, passando batidão pela bleach A minha tropa é pra frente, parando a postura, só crendo o bagulho e ninguém pede a linha Pra deixar elas meck e teguinha, ela é linda até mastigadinha Na mola eu adoro essa vida, na orla a vistão da princesinha Vai na praia pra friar marquinha, vou roubar o coração das bandida Vivo no gelo igual osso, tem magia pra tropa do bruxo Bela você não peita esse nome, se tu peita tu vai ver, tu tá maluco Faixa rosa ficou oriçada, sai do baile até de madrugada Caio pra base dos cria e não quer mais voltar pra sua prazo Trajadadão, cusquear, calma e sem estresse Manda subir tu sobe, se mandar descer tu desce Química bandida, só o que elas merecem Essa é a tropa do bruxo e agora a mágica acontece Viajo pra resolver alguns assuntos de negócio Mas tô na atividade pra não levar nenhum bó Toca e olha pro lado, taca fogo no X9 E se tu for playboy, nós pega emprestado e não devolve Meus de racinha são águia, sempre tá pronto pro bote Minha Kenny zero bala, lancei o jaca no porte Mudei de vida do nada, dinheiro e piranha chove Brota na base com a amiga, que a tropa te deixa forte Ela quer me dar porque eu ando elegante Trajado de lacoste com um pulso ignorante Nós somos protagonista, esses caras figurantes Buscando a sempre para, mas nunca achar fragante Já falei que sou artista, não sou traficante Multiplicando notas de uma forma impressionante Perguntar se isso é vida e pra mim é o bastante Vou falar quanto que eu ganho, não se oprime nem se espante Trajadão, cusquiá, calma e sem estresse Manda sub, tu sobe, se manda desce, tu desce Química bandida, só o que elas merecem Essa é a tropa do bruxa, agora a mágica acontece Trajadão, cusquiá, calma e sem estresse Manda sub, tu sobe, se manda desce, tu desce Química bandida, só o que elas merecem Essa é a tropa do bruxa, agora a mágica acontece